E salve, rapaziada, tranquilaço com você aí, tô fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal galerinha Hoje é o seguinte, cara, estou aqui no nosso incrível nome, Star Destroyer Defense Porque hoje, cara, eu vou tá aí simplesmente fazendo pra vocês a showcase do nosso magnífico e espetacular Broly Super Sayajin 4, rapaziada Então fica até o final desse vídeo aí pra você ver a showcase completinha, cara E ver se realmente compensa aí, cara, tá fazendo ele aqui dentro do All Starzão Só que eu peço pra você já deixar aquele seu likezão insano aí no vídeo Se você também é novo, cara, se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha pros amigos também E já comenta se você já conseguiu tá pegando aí o seu Broly Super Sayajin 4 Comentem nos comentários aí e GG, beleza? Então vamos lá, rapaziada Cara, teve o update aí, pessoal, de madrugada e chegou aí bastante coisa nova, tá, rapaziada? Inclusive, chegou aí o Broly Super Sayajin 4, tá, garinha? E eu vou tá aqui simplesmente fazendo com vocês ele e já vamos partir aí pra showcase, beleza? Então vamos lá, rapaziada Cara, pra você poder fazer aí o Broly, né, pessoal? O Broly Super Sayajin 4 Você precisa simplesmente disso tudo aqui, pessoal Sim, cara, é bom dar um trabalhinho aí, mas compensa, beleza? Cara, já começa por aqui, tá, pessoal? Você vai ter que pegar aí, tá utilizando o codiguinho, tá, garinha? Que saiu, que é o codiguinho aí do King Luffy Vai tá pra vocês aí no comentário, tá, pessoal? O codiguinho dele, beleza? E aí, rapaziada Pra você poder fazer aí o Broly, você vai ter que pegar aqui esse codiguinho, né, que é o código da esfera E aí, rapaziada, que entra aqui o detalhe Você vai ter que pegar aí 30, cara, 30 lua vermelha aqui, tá, pessoal? Na nova raidzinha que tem aí dentro do AllStoreZone que eu vou tá mostrando pra vocês, beleza? Ela fica simplesmente aqui, tá, pessoal? É a primeira aqui, ó, Meteor ajuda, tá? Então, cara, é GG ali, só você fazer ela E o bom dela é que você não precisa aí, né, pessoal, fazer, né, 30 vezes, cara Nessa nova raidzinha você consegue pegar até 6 lua vermelha, cara Então, é GG demais e é muito top, cara É bem tranquilinho de fazer, então você não vai sofrer, tá? Agora, vamos partir que interessa, que é simplesmente fazer a evolução aí do Broly, tá? Então, vamos lá, garinha Eu vou vir aqui, já vou tá aqui, ó, no Evoluir E vamos tá fazendo aqui o Broly Alternative, cara Então foi, pessoal, ó Já cliquei aqui no Upgrade E tá aqui o nosso Broly Alternative, né, pessoal? O que não pode faltar é aquele printzinho de qualidade, né, rapaziada? Aí, aquele printzinho aqui GG demais Então, vamos lá, garinha Ó, ele veio aqui na versão dele 6 estrelas, beleza? Ó, ó, aqui, ó, ele veio na versão 6, tá? E o bom é que ele alimenta o fogo, né, cara? Ele alimenta o Fire E aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou colocar ele level máximo Pra gente poder tá indo lá testar ele, fechou? Tá, pessoal, vamos lá Eu já coloquei aqui, ó, level máximo Vamos clicar aqui em alimentar E GG, cara, ó Nosso Broly Alternative aí vai tá level max Pra poder fazer aqui a showcase pra vocês, ó Então foi, pessoal, ó Já coloquei ele aqui, né, nosso Broly Alternative aqui No level máximo, ó Vamos subir aqui pra cima, ó Tá aqui Já vamos colocar um cadeado, né E vamos colocar aqui, pessoal, ó Level max Então, bora tá partindo lá Olha, cara, tá bonitão, hein, cara? Então, bora partir lá pro moto Bora partir lá pro moto treinamento Pra tá testando ele, beleza? Três dias depois Tá, prontinho, galera Já estamos aqui no moto treinamento, fechou? Então, vamos lá, garinha Eu vou colocar o Broly aqui já, tá? Eu tenho essa mania, tá, pessoal? A gente chama ele de Broly Isso é mais pelo meme mesmo, tá? Então, vamos lá, rapaziada Ó, dez casão aqui já de damage, tá? Ó, seis aí, seu SPA E quarenta aí de range, beleza? Já vamos vir aqui, ó Dar aqui o spawn aqui nos bichinhos Então, vamos lá Ah, deixa eu pegar aqui também Colocar aqui o ataquezão, né Pra gente poder ver Tá, beleza, ó Ele começa aqui com um morteiro bem interessante, né, pessoal? Então, vamos ver Ó, ataquezão bonito, hein, cara? Então, vamos lá, rapaziada Ó, primeiro upgrade Ele já foi aí pra quarenta e dois carros de damage Continuou com o mesmo SPA E quarenta aí de range, beleza? Então, foi, ó Mais um upgrade Ele foi agora pra noventa e cinco carros de damage, tá? Tem aí o mesmo SPA E o mesmo range, beleza? Ó, mais um upgrade Ele continua aí, né, com o mesmo SPA Com o mesmo range E foi pra cento e sessenta carros de damage, tá? E o mesmo ataquezinho também, tá, pessoal? Ó, mais um upgrade Ele vai aumentar bastante agora, hein O damage e também o range, ó Então, foi, pessoal, ó Agora, cara Ele se transformou aqui no conezinho Vamos ver aqui Ó, bonitão, cara Achei maneiro Ó, ele foi pra duzentos e oitenta e oito carros de damage, tá? Continua com seis aí Esse SPA Agora ele foi pra oitenta aí de range, né, pessoal? Então, foi, ó Agora ele vai ficar híbride, cara Que maneiro Então, foi, pessoal Ó, upgradezinho aqui nele, tá? Ele foi agora aí pra quatrocentos e cinquenta e cinco, né? Carros de damage Ele pega aí agora, tá? Tá com o mesmo SPA e o mesmo range Então, foi, pessoal Ó, mais um upgradezão aqui, ó De um milhão, tá? E beleza, galerinha, ó Ele foi aí pra três milhões, tá, rapaziada? Ó, três milhões aí E seiscentos carros de damage, tá? É, dezesseis, cara O seu tempo aí de ataque e sem de range, tá? Ó, pelo que eu tô vendo aqui, rapaziada Eu não sei se ele atacou, não, cara Vamos spawnar aqui mais um bichinho Ah, agora foi, rapaziada Eita, cara Ele é Thale, tá, pessoal? Ele é Fual E, tá, rapaziada? Olha isso daqui, cara, ó Vamos ver aqui Vamos esperar voltar Porque ele tem dezesseis segundos aqui, ó Caraca Eu vou colocar 3x, né? Pra poder ser melhor aqui E ser mais rápido também pra gente poder ver, ó Caraca, rapaziada Cara, a princípio Eu acho que ele é Fual E, cara Eu acho que ele é Fual E, não é? Ah, não Ele não é Fual E, não, pessoal, ó Ah, ele é cone, na verdade, ó Aqui, ó O negocinho dele É que não dá pra ver, né, pessoal A gente não sabe se ele é cone mesmo Ou se ele tá bugadão, né, cara Porque, ó Deixa eu colocar aqui pra Só upar aqui o Metal Cura, né? Porque passou um bichinho ali, rapaziada Né? Pra gente não perder aqui Beleza? É só colocar aqui, ó Pra soltar um bichinho e pronto Porque aqui, pessoal A gente olhar aqui, cara, ó Tem uma faixinha aqui, ó E não dá pra entender Se ele é Fual E Ou se ele é cone A princípio deve ser cone, né, pessoal? Ou tá bugado Mas esse ataquezão aqui dele Se a gente for parar pra ver É um conezão de Aue, cara, ó É, esse ataquezão aqui É um ataque de Aue, rapaziada Mas sei lá, né, cara Sempre o Altair de seus bugzinhos doido, tá? Mas assim Cara, tá bem forte, tá, pessoal? Não tá fraco, tá? Na minha opinião Ele tá bem interessante, ó Eu vou colocar aqui o Broke, né, cara? Pra gente poder fazer o buffzinho aqui dele Pra gente poder testar ele melhor, né? Ó, vamos colocar aqui Cara, eu vou colocar aqui o dos três Porque eu gosto de colocar os três Pô, sei que vocês vão falar assim Pô, Black, mas não tem nada a ver, cara Eu gosto de colocar, rapaziada Pra fazer um charmezinho, né, cara? Ó, então vamos lá Vamos colocar aqui, né? Pra relembrar os tempos de Irving, né, cara? Ó, aqui Aí você vai colocar aqui E aqui, pessoal Ó, então foi, ó Ele foi aí, rapaziada Pra 12 milhões, cara Level máximo, tá? 12 milhões aí De damage 16 aí, né, pessoal? Ó, o seu SPA E 120 de rende aí Por causa do Broke Beleza? Então, pessoal Isso aqui, né, cara? É o Broly aí, né, cara? O Bully super Sayajin 4, tá? O famoso Brocolis, né, cara? Como eu chamo ele E aí, rapaziada? Você curtiu ele? Você achou ele meio fraquinho? Eu achei ele muito bom aí Pra fazer modo... Modo INF, né, cara? Até o modo INF extrema aí Acho que dá pra fazer com ele, tá? Então eu achei bem interessante, tá, rapaziada? E é isso aí, cara, beleza? Se você curtiu, dá o likezão aí Se você também já pegou ele Comenta aí nos comentários E se você é novo Se inscreva também aí Pra não perder mais nenhum conteúdo Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E... Fui! E... E...